Fala galera do YouTube, beleza? Brian Zico aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje aqui trazendo um lançamento inédito pra vocês, que é a demo do Resident Evil 4 Remake, mano. Que é a Chainsaw Demo, ou seja, a demo do cara da motosserra, né? Por assim dizer. Galera, eu tô ansioso pra jogar esse jogo, eu joguei esse jogo pra caramba em 2005, quando lançou pro Play 2 E sinceramente, vou falar com vocês, eu nunca cheguei a zerar esse jogo. Eu joguei até a parte do peixe enorme, depois daquele peixão gigante lá que você lança as lanças nele, eu não joguei mais. Não sei se meu Play 2 quebrou, não sei o que aconteceu. Eu tenho Play 2 hoje em dia, mas eu nunca cheguei a zerar, mano. Vamos iniciar bem aqui, velho. Eu tô louco pra ver esse game, velho. Tá falando que esse jogo tá incrível. Só no menu, vendo a ambientação aqui, eu sei que o gráfico tá pica, mano. Não, vamos conversar aqui. História principal. Novo jogo. Bora. Galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui no dia do lançamento da demo, tá? Provavelmente vai sair no canal depois. Dois, três dias depois, não sei. Ou talvez até antes, né? Vou fazer o possível... Vou postar esse conteúdo inédito pra vocês o mais rápido possível. Porém, eu tô gravando hoje no dia do lançamento. Fechou? Capcom apresenta... Ó, mano, tá português. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, o Raccoon City foi obliterada. Graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois pra um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento... As missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse pra esquecer aquela noite... A dor... Por um segundo que fosse... Dessa vez... Pode ser diferente. Tem que ser. Então é isso, galera. Faz seis anos... Faz seis anos... Desde que Leon Scott Kennedy sobreviveu ao incidente em Raccoon City. Uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a desaparecida do presidente. A busca o levou a uma velha isolada na Europa, onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo os traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo, para a insanidade que ele encontraria ali. Então bora lá, galera. Mano... Nossa, velho. Mano, você olha isso aqui. Capítulo 1. Mano, não. Velho, eu tô jogando no Playstation 4. Mano, olha esse gráfico, velho. Mano, você tá doido que... Nossa. Ô, velho. No Play 2 eu não joguei isso aqui, não, velho. Mano. Calma aí. Deixa eu só... Nas opções aqui eu vou colocar o... Uma questão aqui. Como é que é? Indioma, áudio. Indioma. Entendido. Ligado. Beleza. Então, assim que é melhor. Mano, o que é isso? Olha isso aqui, velho. Mano, olha o gráfico disso aqui. Galera, olha os primeiros pontos que eu vou frisar nisso aqui, tá? Será que eu fui muito longe? Ó, eu vou frisar uns pontos aqui. Até parei aqui que eu vou frisar uns pontos. Primeiro ponto que eu quero frisar nesse game aqui. Ponto positivo, tá? O gráfico tá incrível. Incrível. Muito diferente do que eu joguei no Play 2, tá? Porque, mano, uma primeira... Pra eu ter uma primeira... Um primeiro contato com o game aqui. Na demo, já tô vendo que o bagulho tá muito crazy. A Capcom fez bem. Igual nos outros remakes, né? Do Resident Evil 1, 2, 3. Então, o gráfico tá incrível. O jogo tá em português. No Play 2 ele tava todo em inglês. Eu já entendi a história. Porque eu sempre tive facilidade na língua estrangeira. Mas, pra mim, tá jogando Resident Evil 4. Que eu também não cheguei a zerar. Em português, é uma honra. Ó, top demais. E terceiro ponto que eu quero frisar aqui. Até então, a jogabilidade. Tá bem fluida. Você olha pro lado, anda, corre. Tá... As respostas... Tá bem rápida. Entendeu? Tá bem rápida. Pô, galera. E uma coisa que eu lembro é que o jogo não começa de noite assim, não. Já tem um bicho morto aqui, um cerro. Nossa. Se traçar... Se traçalhar o cerro, ué. Mano, tipo... É... Eu não lembro de ser assim. Eu lembro que era de dia. E você ia até uma casa estranha. Onde tinha um cara lá que tentava te matar com um machado, mano. Vamos lá até isso. Aí, ó. Será que é a casa? Será que essa aqui é a casa? Pô, velho. Eu quero muito explorar o mapa aqui, mano. Tchau. Alguém casa? O que é escrito? Se a resta é em Rui... Juicio Se a resta é o... É... Se a resta é o juicio Tá em espanhol O que é isso aqui que significa? Será que tem como olhar? Deixa eu ver Amuleto rudimental O julgamento está próximo Ah, é isso que está escrito Se a resta é o juicio O julgamento está próximo É isso que está escrito Galera, já quero pedir que você... Já vai deixando seu like aí embaixo, tá? Só por estar trazendo esse... Esse jogo aqui, mano Incrível Top pra caramba, tá? E se tem algum amigo seu que não conhece o canal, traz ele pra cá Até o fim Viremos contigo Temeremos Tem muita coisa escrito pra eu aqui, cara Que isso? Olha só Ah O lugar está bem crazy, né? Portinho aqui Vou entrar Mano, eu lembro que tinha um cara, mano Você entrava numa casa e tinha um cara lá cozinhando, pá Ah Eu acho que é... Ah, é esse aí mesmo, ó O cara já... O cara já... O cara já é muito... Muito crazy, muito louco Já tá... Já tá... Transformado em zumbi O cara já tá infectado O cara já tá infectado Mário Fernandes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom. Não, mano, é um rato. Meu Deus, é o tamanho do rato, o tamanho do meu gato aqui em casa, mano. O tamanho desse rato aqui. Aí. Galera, a dublagem tá muito da hora. Mano, o dublador do Leon aqui no game, eu acho que é o dublador do Leon naquele filme do Resident Evil que tem na Netflix. O que foi isso? Não o do Raccoon City, no último plano. Pera, vai descer aqui, não vai não? Pai, mano, velho. Nossa, mano, é pior que vai. Caramba, sai daqui. Caramba, sai daqui. Caramba, porra. Isso só piora. Você tá doido, mano, o veião aqui no. Cabuloso. Você tem que estar perto! Quero me envolver com esse povo não! Já me deu até o pé daqui mesmo! Olha a foto da Ashley ali amarrada! Eu vou ver o que eu desculpe! Não demora! Algo aconteceu com o povo daqui! A minha escolta! Eu dei Gui! Eu dei Gui! Peraí! Eu dei Gui! Eu vou dar o nome de gui! E eu com o Leon saio correndo e vou meter o pé daqui. Não, não, não. Não, não. Então vamos aqui, aqui, já tem outro barrilzinho aqui, cobra boa, isso aqui galera eu acho que é para salvar, o kit é para salvar, o kit tinha uma máquina de escrever que salvava o game, não sei se é exatamente isso Deixa eu abrir o inventário aqui, eu tenho pôrra, vou abrir cá, eu não sou a produção, GG5, hum, tá bom O robinho está ali, está detonado, boa, adição, adiçãozinha para nós Com o dor de santo Agora saiba que há de matar, é de matar, não sei se pode deixar, tem um pouco para como ser Agora saiba que ame, não sei se pode deixar de matar por essa forma Poupa, não sei se pode deixar de matar por isso Não sei se pode deixar de matar até amanhã Pegá-lo 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 Obiscivê-lo, uai! Oh! Como assim? ele deve que tem um esquema que faz ele Ah, eu preciso daqueles negócios, né? Uma sacolinha, tipo umas engrenagens. Esqueci o nome, recurso, né? É os recursos que chamam recurso. Mano, olha, da hora demais, né? O game tá fixo. Ah, droga. Não olhei essa armadilha. Ó, tem um cara aqui, hein? O game tá fixo. Um... 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 Ouvir o barulho, ver a sombra ali, eu nem entrei, foi só na calma, o cara não... Que legal, aqui deve que a gente vai chegar no vilarejo, né? Puta merda! Puta merda! Não, 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 não! Vamos lá ver aqui. Vamos lá. Vamos fabricar aqui o mix de ela, que isso aqui serve como primeiros socorros. Então já fabricei aqui, já fica no jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu estou sem negócio na mira. Vamos lá. Vamos lá. Olha o cara aqui. Olha lá. Olha o cara aqui. Vamos lá. Eu quero ver o que vai carregar Calma aí então Tá no parezinho, olha a galera Vou correr daqui, vou correr daqui só Tentou com esse carro doido? Olha aí o tanto que encheu galera, vocês é doido? Olha lá, olha o cara da serra elétrica vindo quebrando Só pode estar de brincar Meu Deus Opa, passa pra cá Boa Vem, pode vim Vamos formar um tipo de pia O cara da serra elétrica aqui, quebado? Que isso? Tá, não. Está bem Mano, você dar um doido? Vamos dar um doido aqui Onde está ele? Caralho, o maluco é brabo Porra 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 tá doido mano toca o sino logo e só pode ser brincadeira ai e nada não tem nada 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 ai e aí e aí e aí a dúvida e aí o 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 também gostando igual na série de i gta-5 que eu ainda preciso postar uns vídeos é zerando o resto do mais galera curte lá comenta e vejo que vocês estão gostando e eu dei uma parada porque agora trabalho academia e tal eu estou meio atarefado então o tempo que eu estou tendo para jogar é só final de semana e olha lá entendeu? Então o Brian Zica tá meio sumido Mas eu sempre tô aí Na medida do possível fazendo vídeo Trazendo um lançamento que nem esse aqui Que é o Resident Evil 4 Remake Beleza? Mas ó, se vocês quiserem série desse canal aqui também Coloca aqui embaixo Eu vou tentar ver se eu adquiro esse game Porque o preço tá meio salgado Mas eu acho que dá pra Dá pra arrumar pra gente fazer uma série aqui no canal Teve um vídeo No canal muito tempo atrás Do Resident Evil 4 no PC Que quando eu tava com o meu parceiro de canal A gente fez só um vídeo só E não rendeu muito Mas agora com o lançamento do remake Eu acho que vai dar uma boa série Pro canal também Então vocês falem aqui nos comentários O que vocês acham E se eu adquirir o jogo, já vou falar Galera, adquirir o jogo, eu abro a enquete Aqui no canal, lá no meu Instagram E aí vocês votem lá Eu tenho certeza que vocês vão querer Porque o jogo, meu Deus, tá maravilhoso Beleza? Mas é isso aí Então eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um forte abraço do Zika E fui!